E o nosso cafezinho da semana vai para o MST, que completa 40 anos de existência neste mês de janeiro. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi fundado em 84, durante um congresso de trabalhadores rurais em Cascavel, no interior do estado do Paraná. Já em 1985, aconteceu a primeira ocupação, um ano depois, na luta por reforma agrária. O local escolhido e que se tornou emblemático para o movimento foi a Fazenda Noni, no município de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Mais de 7 mil famílias ocuparam a área, que em 93 se tornou um assentamento. Desde então, mais de 400 mil famílias foram assentadas pela luta organizada do Movimento Sem Terra em todo o Brasil. Nos últimos quatro anos, o MST fez um movimento de recuo na tática de ocupação de terras improdutivas por conta da repressão do governo Bolsonaro. A tática foi fortalecer o movimento nos centros urbanos e associar suas ações à produção de alimentos orgânicos. Durante a pandemia, foram doados mais de 8 mil toneladas de alimentos. Hoje em dia, os armazéns do campo, instalados em diversas cidades do país, se tornaram uma referência de alimentos agroecológicos e os bonés vermelhos, um dos principais símbolos sem terra, se tornaram extremamente populares entre a população. Para comemorar, o MST terá uma extensa programação durante o ano, inclusive a realização do seu sétimo congresso. Por aqui, no programa, a gente vai te atualizando dessas atividades e comemorações dos 40 anos do MST. Um cafezinho ao Movimento Sem Terra! Um cafezinho ao Movimento Sem Terra! Um cafezinho ao Movimento Sem Terra!